Pedro Pedro Olha aqui, Pedro Pedro Tua cara Pedro Harbour Cê é fofão, hein? Teu nariz Teu nariz Teu nariz, hein, Pedro? Olha aqui, eu limpo o Pedro 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 Rabo Embuto Pitoco 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 E Pedro Pitoco e Pedro Pitoco e Pedro Sem chuva Sem chuva E ali está o pulpo Pedro Está balançando Está balançando o rabo E esse é o tempo que está hoje aqui em Poços de Casa de Mg Olha o Pedro Olha o Pedro Olha o Pedro Olha que tempo lindo As montanhas Nuvens Nuvens E o Pedro Está balançando o rabo Pedro Olha a cara dele Toma carona Toma carona Toma carona E aí Toma carona Obrigado.